O Banco Central alerta para tentativas de golpes financeiros pela internet. E para proteger os usuários, foi criada uma ferramenta que permite descobrir se uma empresa está autorizada ou não a fazer empréstimos. Muitas contas para pagar, dinheiro curto e ofertas tentadoras de empréstimo rápido sem burocracia. Só que antes de ter acesso ao dinheiro, é preciso um pagamento adiantado. Se for assim, desconfie. É um golpe. E Maria das Graças caiu em um. Estava precisando de dinheiro, ele mandou depositar, na época, foi 450 reais, eu depositei e depois ele sumiu do zap. Eu não tomei esse cuidado. O Banco Central avisa que nenhum banco ou instituição financeira pode exigir pagamento adiantado para liberar um empréstimo. Mas, ainda tem gente que fica desesperada com as dívidas e não presta atenção nisso. A jovem Railane diz que com a mãe dela é assim. Ela já sai mandando as documentações. Às vezes eu alerto ela, né, que é perigoso você mandar as suas documentações para uma pessoa que você não conhece, uma pessoa que você nunca viu ou uma empresa desconhecida. No último quadrimestre de 2021, os golpes das operações financeiras ficaram em primeiro lugar no ranking das reclamações. Sempre se vincula a questão dos bancos para poder dar legitimidade na hora de fraudar, na hora de abusar dessas vítimas. Para saber se uma financeira, um banco, uma cooperativa de crédito estão autorizados pelo Banco Central a funcionar, basta acessar o site e na página digitar o nome da financeira. Se não aparecer o registro, é que não está autorizada. Se estiver, vai aparecer na tela o CNPJ, o site e o telefone da ouvidoria para buscar outras informações. Se um dia eu for fazer alguma empresa, eu vou pesquisar bastante, estudar muito, para ter a confiança na empresa, porque depois do que eu já vi eu fico, não.